Eita Ô, não digo nada Simplesmente amor com amor se paga Olha, olha Ainda há dias disse o nome dele, aquele que veio ter comigo no outro dia, fomos dar uma volta no Corsa. Ele queria dar uma volta comigo no carro dele, ele está a fazer 1.7 bar, aquele. Olha, o 7. Gente foi e ali já veio. E aí, desculpa, amor. Não se espera mais mexer, já não sei. Rui, vai com som. Acabou de agir, acaba de agir. E aí, desculpa.